Eu vejo no mundo de hoje tanto sofrimento A guerra, a fome batindo em todo lugar Pessoas dormindo na rua, às vezes faltando comida Já não sabem mais o que fazer, o que fazer da sua vida O dia vai chegar o fim, o dia irá terminar E esse mundo de engano eu irei deixar Aquele que obedecer e ao lado de Jesus ficar Em uma cidade bonita, para toda vida irá morar